Sou o Iu Pereira, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Estado do Ceará. Venho a público repudiar a ação da direita conservadora, da direita irracional desse nosso país, que não suporta o líder, o companheiro, João Pedro Luiz Tedli, vindo à nossa capital, Fortaleza, fazer um debate de forma democrática dentro de um congresso de servidores e servidoras federais ligados ao CITSEF. Logo mais, à noite, teremos um bom debate com vários movimentos ligados à classe trabalhadora, aos estudantes, ligados aos movimentos populares. Portanto, nós fazemos a CUT do Estado do Ceará, repudiamos tudo o que aconteceu ontem no Aeroporto Internacional Pinto Martins, onde o companheiro Luiz Tedli foi, de forma covarde, foi recebido por um grupo de conservadores, um grupo da elite daqui de Fortaleza e que, de certa forma, fez com que pudesse intimidá-lo. Mas, muito pelo contrário, estou muito surpreso também e quero registrar várias moções de apoio ao companheiro Luiz Tedli, que está aqui no Estado do Ceará, como veio das outras vezes, está vindo novamente fazer um debate de forma democrática junto à sociedade da nossa querida Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto